A polícia militar de Marabá prendeu um foragido de justiça do estado de Roraima. A abordagem a ele foi feita na Folha 1, nas margens do rio Tocantins, na Nova Marabá. Mas ele conseguiu fugir. Foi então acionada uma outra guarnição da PM e os militares conseguiram prender-o perto da rampa da Folha 8. Ele foi trazido de barco, descendo o rio Tocantins, até aqui, no balneário das Mangueiras. Jardel Neto Pereira da Cruz tem 26 anos de idade e era foragido do sistema penal de Roraima. Desde o dia 27 de outubro deste ano, ele é acusado de integrar uma facção criminosa. Jardel foi colocado na viatura e levado inicialmente para o Hospital Municipal de Marabá, onde recebeu atendimento médico, pois ele machucou um dos pés durante a fuga frustrada. Do Hospital Municipal, ele foi encaminhado para a Casa de Atenção e Proteção ao Apenado de Marabá, que funciona na Folha 30. E na manhã desta quarta-feira, ele foi então encaminhado ao Complexo Penitenciário de Marabá e de lá deve ser transferido nos próximos dias para o estado de Roraima. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho, para a TV Correio.